Fala pessoal, Ramon Pica Pau aqui, e nesse vídeo continuando a nossa série de Master Liga com Palmeiras. No vídeo passado fizemos 3 jogos, 2 pela Copa do Brasil contra o São Paulo e a estreia na Libertadores contra o Independiente de Mendelín. Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar passando aqui no card. E no vídeo de hoje, continuando a Libertadores, iremos fazer 2 jogos, 1 contra o The Strongers e 1 contra o Monagas. E também faremos o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil contra o Flamengão. Vamos lá, né, mano? Vamos continuar aí, né? Hoje o bicho vai pegar ali na final contra o Flamengo, hein, mano? Pode tropeçar, né, cara? Ih, o Arthur tá machucado? Ah, machuca os caras, é Freud, mano. É, mano, vai ter que ser assim o time, cara. Os caras machucaram, é Freud, mano. Precisava comprar uns caras aí, mano, de reserva, hein. Aí é Freud, vamos que vamos, mano. Vamos embora. O time veio para o jogo com a tranquilidade de ter faturado os 3 pontos na primeira rodada. Isso aí, mano. A gente ganhou a primeira, mas... A gente tem que ganhar mais umas duas aí, né? Isso, bora. Ali. Vamos, Zé. Vamos, Zé. Boa, Zé. Boa, Zé. Já começa assim, já. Acho que esse time é mais fraco, né? Sempre mérito para quem faz o gol, mas para um aniversário desse, fica muito bem. E de Stronger não tem nada, né? Ó, o zagueirão lá armou legal, hein, mano? O zagueirão abriu ali, velho. Bora. Olha o som. Olha lá. Bolão. Bolão. José, vamos, José. Filha da mãe. Olha. 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 Eu pai do céu. Levou um sorte agora, hein. Foi só o gol mesmo, mano. O melhor é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. Foi aí, chute para o gol daquele jeito. Só de um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Vamos embora. Para uma equipe se defender. Vamos, Zé. Mete aquela. Ah. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Procurou alguém ali na frente. A posição é boa. E chutou. Gol. É, vai tomar um gol nas costas, né. E que golaço. Olha a bola que esse cara me meteu lá na zaga, velho. Que finalização maravilhosa. Olha o meu zagueiro chupando o manga lá. Olha lá que beleza. Olha lá. Olha lá. Não pega, né. Não pega, né. Não pega, não, filho. Isso aí, time. Isso aí. Parabéns para vocês. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada. Vem a batida. Tenta novamente. Faz um dois com a trave, hein, né. Faz um dois com a trave, hein. Que golaço. Que vacilo da zaga, velho. Só porque eu falei que a zaga era firme. E só empurrou para dentro. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. O zagueiro também saiu para marcar. Saiu para marcar e não marcou ninguém, né. Eles estão vendo. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho a dar. Passa. Meio. É uma bola só para 10, né, cara. Aí o cara quer os dois na bola ao mesmo tempo. Essa é a história de que só dá para jogar pelas pontas e é o paralelo. Ah, louco, velho. Não é possível, não. É. Só tem mais um, né. Na verdade, é ir de volta, né. Precisa ganhar mais... Mais uns dois aí. Mais três, né. É. Mais a nove. Você ganha mais três joguinhos aí. Aí já classifica de boa. Pegar a final do Flamengo. O Arthur não voltou ainda. Se tem um Arthur ali que é para nós, hein. Vamos ver. É. O Burilão não quer jogo. Isso que é duro. A gente não tem reserva, mano. Não tem uma reserva legal. A altura do titular, né. Complicado. Mas... Vamos que vamos. Bora. Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais esta transmissão. Hoje é dia de jogo final. Bora. Chovendo ainda. Boa, Rony. Vim. Sozinho. Nossa, velho. A bola quase não entra, mano. Um gol para deixar o título mais perto. Falei, quer ver essa bola sair, velho. Só porque eu falei mal do Breno, hein. Ele teve que voar baixo para fazer o gol de Peixinho. Foi em cima de quem? Não teve que receber um gol de Peixinho. Que golaço. Gol marcado para o Palmeiras. Aos 11 minutos do primeiro tempo pelo jogador. Nas costas, ó. Ah, o laderalzão não acompanhou, né. Acho que é o Matheusinho ali, viu. Matheusinho não acompanhou, é caixa. Tá. Mais um. Loco, não foi... Ah, pelo amor de Deus. Não foi falta aquele ali, não? Pô, ele deixou o corpo na minha frente, cara. Ah, ele tá de brincadeira, mano. E agora eu vou perguntar aqui para o meu amigo Mauro Betten. Um chute, um gol. É mole. É mole. É mole. Mandou, tá ali mesmo. Outra batida. Boa, Everton. Que bolão. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Isso. Essa jogada. Dali. Boa. Mais um. Só fazer. Que jogada, hein, velho. Que construção de jogada, velho. Que construção de jogada, velho. Que bolão, hein. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Nem com a defesa dos caras tudo desarrumado. Pode chutar para fora, né. Só faltava chutar para fora. Chegou a hora da substituição. O técnico muda. Joaquim. Meu Deus. Não sei quem que é pior. O Felipe Luiz, o meu zagueiro ali que cabeceou nada. Cabeceou o Vents. Os caras deram pressãozinha, velho. Cinco chutes. Usar vantagem, né. Agora é só cozinhar um galo. Para a terceira rodada. Libertadores. Arturo totalmente... Cara, o Rafael veio que está machucado ainda, mano. Agora eu fui ver aqui, ó. Mais duas semanas ainda. O Dudu não quer jogo. Mas eu vou deixar ele. Qualquer coisa, a gente troca ele na... Um intervalo. O resto está de boa. Vamos embora. Vem casa, hein. Aliança. Lá, lá, lá. Vamos embora. O Gabriel, aquele cruzadão. Que golaço. É isso. Segura para os caras virem. Segura para os caras virem. É isso. Um gol com muito estilo. Exatamente isso aí. Fateu bem, ó. Quebra o zagueirão, ó. Fica jogando um para o lado e para o outro. Ó, passou dois, ó lá. O lateral estava lá, tipo, no manga. Lateral isopor. Lateral motoboy, né. Só entrega. Nossa, mano. Achei que essa bola ia entrar agora. Por muito pouco. Estava esperto no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Foram indicados dois minutos de agréscimo. Vai daí, ó, filho do cabeçudo. Passa. Passa. Passa nas costas. Passa nas costas. Nossa, Rony. Toma estoque, hein. Monegas. Só fizemos um gol, velho. Três chutes, um gol. Fazer mais um aí, senão vai dar ruim. Boa, Joaquim. Boa, Joaquim. Chega jantando, vai. Ali. Mais um. Um Rony. Aí, Rony. A louca, tá feio, Rony. Tá jogando nada. C-7. A louca, tá errando o passe pra caraca, velho. Tá conseguindo girar em cima dos caras ali. Contra a golpe, marcação obsessiva, lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Tom marcado para o Palmeiras. Olha aí, velho. Ainda dominou pra cima a bola, ainda. Agora, eu, pra esse jogo, eu arriscairia como eles estão fazendo. Chegou, de cabeça. Tchauzinho, rapaz do céu. Passa, menino. Ah, Rony, faz a... Faz o pivô, Rony. Rony não consegue fazer o pivô, ele é muito baixo ali, né? O Rony, ele é rápido. O problema é que ele não tem corpo pra fazer o pivôzão em cima dos caras ali, né? Freud, mano, tá bom. É, mas o Independiente tá ali, né, mano? Eles só perderam pra gente. Se a gente perder, os caras ganharem, empata, né? Apesar que a gente tá com seis de saldo de gol, mas... Agora vão ser os jogos de volta, né? Precisamos ganhar dois aí pra gente poder classificar em primeiro aí na chave. Bom, galera, finalizando aqui, mais um vídeo de Master Liga. E é isso, mano. Estamos conseguindo se manter em primeiro na chave, na Libertadores. E agora virão os jogos de volta, né? Precisamos ganhar dois jogos. Ganhou dois joguinhos ali, já estamos classificados para a próxima fase. Na Copa do Brasil conseguimos uma vitória importante em cima do Flamengo. Agora é só segurar o jogo no próximo vídeo. Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Clique no seu link abaixo, selecione todas. As vezes vocês não ficam de fora de nenhuma novidade. E também verifique sua inscrição aqui no canal. Valeu, galera. Grande abraço. E até a próxima. E aí